E como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal E amanhã vão de férias! Bem, e agora nós vamos dormir Porque amanhã temos de acordar muito cedinho Muito cedinho Para irmos de viagem Portanto, amanhã voltamos a falar E um dia pessoal, isto é novo dia Vai que o Rafael a dormir Nós agora tomamos um pequeno almoço porque temos de seguir a viagem Rafael! Menino! Olá! Agora tem barba! Acorda! Temos de seguir a viagem! Menino! Acho que eu fico sexy assim! Fico bem! Acho que é uma boa hora sim! Vamos embora! E agora vamos seguir a viagem! Mas primeiro vamos embora um pequeno almoço E depois é que seguimos viagem! E depois eu mostro-vos um bocado da viagem Aaaaaaaaaa, bonito! Amigos 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 Esta é a minha cama Não tem luz? Não tem luz Isto não é nosso Ali para o Rafael fazer apoio Olha para esta rádio Mas tens uma lareira original Aqui Está aí com vista para o mato E esta televisão pessoal É a nova geração Que tem aqui o aparelho da nós Isto é da zona Nós não mostramos as bebidas Temos aqui as bebidas todas Olha aqui Olha aqui a cara de Rafael Eles fizeram o molde da cara de Rafael Este caminho é o caminho das cabras Temos a piscininha ali em baixo Vamos nos apresentar Vamos fazer uma corrida agora na piscina A corrida consiste em que há Temos que ir daqui àquele lado Pronto, tens que mostrar Não temos que ir Desta ponta aqui àquela Vamos fazer uma corrida e o Rafael Bora, bora, bora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Olha Rafael, está bom Rafael Rafael, está bom? Olha a piscina ali Quer ver para não gravar aí para a piscina Mas temos uns mergulhozinhos ali Entretanto vamos almoçar de caminho Estamos aqui a secar Que é para procurar um restaurante Está aqui o Rafael Já está a procurar Já está a procurar Olha aqui o povo todo A descansar Olha o povo Tanto povo Olha ali mais povo ali ao fundo Olha aquele nabo ali E agora já nos secámos Vamos em direção ao outro restaurante Vamos comer O que é que o Pedro vai comer? Oh Pedro, vais comer o quê? No cu? Não Calma, calma, calma Vamos comer Eu não sei o que é que é que é que tem lá para comer Porque também não sei o que é que tem lá para comer Não é? Vai ter lá o cu do Pedro, portanto Ir então Graças a Carol Vamo ce a banana Oh ohled Tio da banana Oh ohled Me unigén� Tivemos aqui do restaurante O que é que vais comer? Merda Ele já comeu um bitoquezinho Olha aqui Eu também já acabei-te comer O Pedro também já acabou de comer E hoje estamos aqui na casa da Venho agora vou dar uma mija gostosa Para onde é que vamos agora? Se calhar somos capazes agora de ir ao rio, não sei Ou então vamos numa esplanada a comer um gelado E já acabamos de comer no restaurante e depois eu volto a gravar Conto bem, não é? E como é que me é meus putos de aqui que está ansioso? Na becante E agora vamos embora... não vamos embora não Não vamos embora Estamos a ir embora agora do restaurante Ah, mas onde é que vamos agora? Sabes? Vamos comprar um melão Vamos à feira comprar um melão À feira comprar um melão A pulseira que eu comprei mesmo oficial Muito bacante A pulseira oficial do Jerez Muito bonita Onde é aqui? A vila do Jerez Eu agora nem sei se vou gravar mais alguma coisa Porque já devem ser Já devem ser para aí Seis e quarenta Seis e quarenta Eu em princípio vou gravar o jantar O nosso jantar E depois tenho aqui uma galeta caçadeira Isto aqui deve estar... Ah mas isto é aqui uma teia de aranha Olha aqui uma caçadeira E é como eu vos digo Eu em princípio Vou ficar aqui cinco dias no Jerez Mas eu não vou gravar os cinco dias Porque vai se tornar repetitivo É isso galera Eu entretanto Eu entretanto Devo gravar o jantar E depois Vamos ficar um bocado no Chilice no quarto É isso Eu gravo de madrinho Eu vou-vos mostrar a piscina Daqui de cima Estão a ver? Isto aqui é a nossa casinha Isto aqui é no meio mesmo do nada Tem aqui várias casas que isto é para alugar Depois temos ali a piscina Que é onde costumamos ir É privado só para... Só para as pessoas que alugaram Depois temos aqui o nosso quarto Isto tem vários quartos Mas isto aqui... Ai esquecemos a lâmpada Esta lâmpada está fundida Aqui vai ficar o Pedro Aqui vou ficar eu Aqui vai ficar o Rafael Ou não Vai ficar ali o Rafael Aqui o Pedro E aqui eu Só que este colchão aqui Como está sempre... Ai caramba já ia cair Está sempre a ser calcado Eu depois vou virar isto ao contrário Porque ainda tenho outro problema Estamos ali uma luz Muita bonita Isto é a cadeira super OP Gaming Com coração Muito bonita Hum coração Eu vou ficar nesta caçadeira Vamos andar cá Vamos ali fora Vamos ali fora que eu vou dar um tiro Um pardal Caralhos Chega aí caralhos Vai dar um tiro Ui isto ainda está carregado Graba eu a vida ali Eu agora vou pôr esta parte assim Música 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 Volta a fazer nada Não é só fazer nada Só tem que tomar bem Ai por que eu estou a passar bem Já tem que tomar bem Não sei Vamos a mala do carro Vê se está lá a coluna para beber música Existe aqui cansa boé subir Mas se uma pessoa não subir de gás Minha cansa mais Olhe aqui uma casa Abandonado O que é que tem aqui dentro? Só telhas O Rafael à procura da coluna para ouvir música Sabe que a coluna fodeu-se Ficou em casa Agora vamos ouvir música Diretamente ao telemóvel Sente e balança minha cabeça Entrando a dança deixa que... Fazemos a fio do travessão e agora A fio do travessão Então vamos testar para esta baliza Porque aquela baliza, a bola se ressaltar ali Pode ir para a estrada Fazemos essa baliza, primeiro remate para mim Segundo Outro remate Arrompa ela agora Primeiro remate Fazer uma macumba à bola Falou? E solou a bola Quando chegamos foi fritar Acabou de chovar Quando comecei a fritar Que gostoso! Bom agora vou jantar Vamos jantar E depois eu despeço Quando for dormir Vamos até logo! Vamos jogar agora aqui um FIFA 17 O Rafael está a ver se consegue conectar aquele comando Aí a mais está-se bem Vou jogar FIFA Olha Equipas Pedro Esperei a jogar E já não me lembro como é que se faz isto Põe um tapete de saída, não é? Não interessa Não interessa Vamos ali a barragem Acabamos de jantar Vamos ali a barragem Como é que se chama a barragem? Que se foda! Que se foda! Se não for a barragem de costume vocês sabem É a barragem... É salamandra É salamandra É a barragem à beira dos jurex Pronto, perto dos jurex Pedro Olá Não, eu tiro Pode atingir pessoas Eu não consigo ver nada Eu estava a ver uma vez Eu só de já sigo E pronto pessoal Chegou a fim de um vlog Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram deixem um likezinho Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo E agora vou dormir que estou super super cansado Até uma próxima Fui! Tchau